Fala galera, beleza? Começando mais vídeos no canal da New Vlogs Então gente, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais vídeos aqui no canal Então gente, dessa vez eu não tô trazendo um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô trazendo pra vocês um vlog Gente, você já lembra daquela... É, a mata lá em cima pra vocês Não tinha uma bombé dobrada, mais ou menos dobrada Eu pensei em trazer pra vocês de novo e mostrar pra vocês Ó gente, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que ela tava normal, assim Normal, não tava dobrada, normal ela tava E gente, eu vou mostrar pra vocês de novo Quando eu tiver... É, você pode Gente, é muito difícil subir aqui No caso é que tem um morrinho ali do danado Olha, eu vou mostrar pra vocês Um morrinho danado ali Aí Não dá pra subir muito Gente, tô chegando aqui perto Tá aqui de novo Gente, se vocês tiverem ouvindo essa música aqui É por causa que tem um negócio lá em cima E aí Quase correguei aqui, gente Aqui tá fazendo muito frio Aqui no chão de santo Tá fazendo muito frio E gente Se vocês comentarem e deixar o like Comentar e deixar o like Eu posso trazer mais vídeos pra vocês Nessa mata Ou vocês podem comentar Pra trazer outros vídeos pra vocês, beleza? E gente Um momento aqui É A lembra da poluição também Que eu falei com vocês Ó É muito difícil combater essa poluição É muito difícil Gente E eu mostrei aquele vídeo também Que tava um pouco Mais ou menos Pouco Poluição E gente Olha aqui Vocês tá vendo Ih, galera Essa mata aqui Tem uma lenda Deixa eu encostar aqui Deixa eu encostar aqui Pera aí Essa mata Tem uma lenda E A lenda dela É o seguinte Tinha uma casa Abandonada aqui E É Essa casa abandonada Tinha Gente E eu não sabia Tipo, eu não sabia Tipo, eu sei Tinha menina ali Tinha uma menina Tipo, tinha essa casa abandonada E eles sequestraram ela Gente Eu vou tentar entrar Mas Vou tentar chamar meu amigo Ele Pera aí Arde Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza? Voltei, gente Gente Eu fui perguntar meu amigo Se ele subia comigo Ele falou Uma condição Se bater 50 Não, 50 não Sem likes Eu soubo Eu e ele Mostro aquela cabana E ela é Assombrada Assombrada Aí foi um negócio Ele veio comigo Mas eu não entendi direito Ele falou Que aquela cabana É muito difícil Falar Então, galera Se vocês baterem 100 likes E O método de inscritos Eu entro naquela mata Pra mostrar pra vocês Acabando A noite A noite E lembrando, gente Sábado E domingo Eu vou postar vídeo Não perca Tá, gente Então, galera Conversei nós, né Passa O canal pra família Os amigos Para ajudar, né Então O vídeo é ficando por aqui Se vocês gostaram Beleza Falou O vídeo é ficando por aqui